Música 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 Tenta agir com as mãos de libertar O sentido maior E as palavras perdem Quando eu disse a voce E a voz só tem um vazio E o seu beijo preencheu A voz só tem um espírito Será assim O mundo que você me deu Salva Pensa salvejona Se precisar Pedida e salva Encontrar de mil palavras Desistir Você crescer Deixa Que a gente no silêncio Decorrer o sol Apesar de ser Tão claro O meu Não consigo entender Não consigo entender Que apesar de ser Não é Que apesar de ser O mundo que você me deu Não há 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 Sensação Sensação melhor Não há Não há Que apesar de ser Se precisar Exabet Amor 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 Amor